Olá galerinha, tudo bem? Olha só, eu quero te convidado a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos todos os dias, deixe seu like, deixe seu comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma